Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer a poda dessa sambambaia, renda portuguesa. No mês de agosto, eu sempre tiro as folhas dela todinhas. Ela não está tão bonita assim agora, porque eu fiz a poda lá da acerola e ela pegou bastante sol, porque eu cultivo ela na meia sombra, embaixo do pé de acerola. Aí eu já ia fazer isso mesmo, né? Eu deixei ela lá. Só que agora as folhas da acerola já brotaram, agora ela vai ficar na meia sombra. Aí todo mês de agosto, a gente faz a poda das folhas todas, para elas ficarem bonitas o ano inteiro. Olha como ela está, é enorme. Aí eu vou fazer o replante também e mostrar o substrato que eu uso. Eu aprendi a fazer essa poda com a Jô Batista, terapia verde com Jô Batista. Mesmo as folhas estando assim bonitas, algumas estão bonitas, eu faço a poda, porque ela fica bonita o ano inteiro. E ela está enorme. E essa renda portuguesa, ela é bem antiga aqui, ela tem mais de 40 anos. É da minha sogra e eu que cuido para ela. Mas tem mais de 40 anos, ela me falou. Olha que coisa mais fofa, né? Aí dá pena, mas depois elas vão sair. E ela precisa também de um replante e adubação, né? Porque eu só adubo ela e faço o replante uma vez no ano. Toda vez que eu vou fazer a poda, eu faço o replante. Olha como ela está enorme. Eu coloquei ela aqui em cima de uma bancadinha para gravar. E ela está toda espalhadinha. Olha, agora eu venho com a tesoura. Realmente dá pena, né? E vou cortando, porque está tão bonita. Mas é importante para a planta se desenvolver. Espero que dê para vocês verem. Olha, ela está em um vaso, que está até pequeno, né? Mas eu não tenho outro vaso. Olha, ela vai ter que ficar aqui. Aí é só tirar as folhas todas. Aí eu vou mostrar o substrato que eu uso. E o adubo, né? Mas o adubo, cada um, né? Que aduba com o seu e gosta, continua. Olha. Ela se espalhou. Está bem enorme. Olha, se eu quisesse fazer mais muda, né? É porque eu não tenho tanto espaço aqui. Já é muitas plantas. Aí. Esse vaso aqui já está bem velho. Mas que ela aguenta ainda. Aí só ia cortar tudo. Logo, logo ela vem brotando. Depois eu mostro a vocês, se vocês verem. Hoje é dia 12 de agosto. Mas depois, com o tempo, eu volto e mostro a vocês. Ela é de superfácil cultivo. Eu acho, né? Porque ela não dá trabalho nenhum. Eu só faço essa manutenção a cada ano. Ela fica linda. Aí cortei todas. Ó. Essa aqui é até a folhinha nova, mas eu vou tirar. Para sair tudo igual. Ó. Está vendo? Agora eu vou tirar ela. E colocar ela no substrato. Olha. Agora eu venho aqui, ó. Dê uns apertos. Para ela sair. E virar, ela está solta. Porque ela está bem cheia mesmo. Eu precisaria de um vaso maior, né? Olha. Está vendo? Eu coloquei. Eu fiz o ano passado o replante. Olha que lindas, ó. Está vendo? Ela precisaria de um vaso maior, né? Mas eu vou ver se eu tiro algumas mudas aqui. Aí eu vou tirar um pouquinho desse substrato. Ó. Está vendo? O substrato que eu uso, elas gostam bastante. Eu vou tirar aqui, ó. Eu coloquei um pouquinho de isopor aqui embaixo, ó. Para ficar mais leve o vaso, né? Ó. Está vendo? É bem soltinho, Fico. Vou tirar aqui, ó. Um pouco dessas raízes. Porque ela vai se renovar. E vou acrescentar o substrato. Vou lavar o vaso e depois eu volto. Ó. Vou mostrar o substrato a vocês, ó. Isso aqui, ó. É casqueiro de cacau. Que a gente coloca para secar. E depois vira esse substrato maravilhoso, ó. Está vendo? Como é bem soltinho. E terra de quintal, ó. Como ele fica bem soltinho, ó. Está vendo? Mas aí vocês têm um substrato bom. Tem gente aqui que também compra para a samambaia, né? Mas eu sempre uso esse daqui e dá certo. Substrato de decompagem. Está bom. Ó. Está vendo? Tem minhoca, ó. Fica bem soltinho. Aí eu acrescento ainda casca de ovos. Essa casca de ovos está seca. Depois eu coloco ela no fogo para torrar. Eu aprendi isso com a minha amiga Lídia Costa. Para não deixar o substrato com mau cheiro. Quando a gente for molhar, sabe? Ó. Está vendo? É bastante matéria orgânica, ó. Aí acrescento. Cavão. Eu quebro esse cavão. Deixa eu pegar aqui. Coloco água e vou quebrando na marreta. Aí eu coloco um pouquinho bom até ficar o substrato bem pretinho. Eu não... Eu não... Eu não tenho quantidade, sabe? Eu vou colocando e misturando. Olha como ele fica. Está vendo? Bem soltinho. Espero que esteja... Olha. Está vendo? É bem soltinho mesmo. Assim ficou melhor, né? De ver. Olha. Está pronto. Está vendo? Ela fica bem soltinha. Pelo menos elas gostam, né? Mas o substrato e o adubo... Depende muito, né? Cada um tem o seu. Só estou mostrando o que eu uso. Aqui agora a gente tem vasa. Já coloquei, ó. Isopor mesmo. Isopor que estava lá. Aí acrescenta o substrato. Está vendo? Eu vou ter que pegar mais, ó. Está vendo? Que é bem grande mesmo. O vasa. Olha como tem, ó. Muda. Aí vou posicionar ela aqui, ó. E esses... 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 Não sei como é o nome disso aqui. Ele fica assim mesmo. Aqui depois... Ela vai... É... Brotar, né? Os galhos. Eu vou fazer mais um pouquinho de substrato. Que não deu. Aí eu venho com a adubação. Ó. Ainda tem isso aqui tudo, ó. Que dá outro vaso, né? Mas eu acho que eu vou tentar colocar. Ou vou colocar em outro vaso. Porque... É espaço, sabe? Olha, aí eu fiz mais um pouco de substrato. E vou acrescentando, ó. Está vendo? Que agora com o substrato novo, né? Aí ela vai ficar bem bonita. Assim espero, né? E vou colocar o adubo. Eu adubo com os mocotes. Porque eu já uso em todas as plantas, ó. Coloco um pouquinho bom. Eu não tenho quantidade. Eu vou colocando assim, ó. Ela é de liberação, né? Então eu coloco umas bolinhas. E... Está tudo certo. Já deu. Aí eu vou acrescentar. Aí eu não vou molhar ela agora. Porque... Aqui está chovendo. Hoje está estiado. Mas está com um pouquinho de previsão de chuva. Aí eu não vou molhar agora. E... Eu vou colocar ela no mesmo lugar. Eu deixo ela lá no... Embaixo do pé de aceró. Que nem eu falei. Ó. Está feito o replante. Vai colocando um pouquinho. Não é empurrando. Porque... Ficou no lugar vago, ó. Depois eu volto mostrando o resultado. Hoje é 12, que nem eu falei. Aí depois nós vamos ver quanto tempo ela vai estar. Bem cheia, né? E renovada, né? Que planta precisa de replante. Sobrou mais um... Mais um mundinho aqui. Vou colocar em outro vaso. Olha aí. Está vendo? Esse substrato é maravilhoso. De... De cacau, né? Mas não é só cacau não. Aqui tem... Casca de verdura. Mas o que tem mais aqui mesmo, ó. É o casqueiro do cacau. Que ele vira um substrato maravilhoso. Bem soltinho. Para essas plantas assim, ó. Elas gostam. E quem quiser pode usar o substrato de samba baia, né? Eu nunca uso ele, não. Eu sempre uso esse. Dá super certo. Com cavão. Pode acrescentar cavão que elas amam. Olha. Terminei o replante, ó. Está vendo como fica com bastante cavão? E o substrato como é soltinho? Eu acho que é por isso que dá certo. Aí agora... Vou colocar ela lá no lugar, ó. A gente fica acusando aqui, ó. Porque... O substrato vai entrando, né? Que ela está cheia desse... Acho que é risoma, né? Que chama. Ó. Aí depois... Quando ela brotar, eu volto e mostro a vocês. Espero que tenham gostado. É dica simples, né? Mas eu aprendi com a Jeobatista. E dá muito certo. Pelo menos aqui comigo dá muito certo. É... Se inscreve no canal. Deixa o gostei. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.